E as apresentações da Noite Sertaneja continuam. Próximo finalista no palco de Ubatuba, São Paulo, Ellen Caroline. Essa música é romântica, eu adoro essa música. A música já fala de amor e como eu sempre venho cantando amor. A banda me mostrou um arranjo maravilhoso, eu adorei. Só pedi pra diminuir um pouquinho o beat da música, mas tá do jeito que eu queria, tô adorando. Pra deixar na minha cara, eu vou deixar ela suave, não vou inventar muita coisa. Vou cantar forte e com o coração, com muito sentimento. Ellen canta, adoro amar você. Quando não tô legal, se sou mal, eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Tô afim de ficar com você, mais uns centos anos. Eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz. O amor que existe entre nós dois, é tudo que eu sonhei pra mim. É mais do que paixão, é mais do que prazer, amor que não tem fim. Não tem fim. Ellen, olha, além de você estar linda demais hoje, você cantou bonito, cantou com charme, passou o sentimento, não teve medo, se arriscou. Parabéns. Ô moça, eu achei que o começo ia te derrubar, me deu medo. Ficou tudo bem, sempre o mesmo. Falei, gente, e agora? E agora? E agora? E agora? E aí você arrasou, cara. Graças a Deus, graças a Deus, a música foi pra cima, foi te levando. Que bom, Ellen. Achei muito bacana também, achei que seu timbre é limpo, você tem uma voz muito limpa, parabéns, tá? Obrigada. Ellen, das apresentações de hoje, principalmente na parte que a música sobe, a sua apresentação foi a que teve mais brilho. Parabéns. Obrigada. Você torce pela Ellen? Então vote muito pra que ela não vá pra zona de perigo na próxima quinta-feira. Envie um SMS com a palavra Ellen pra 77014 pelo seu celular. Eu quero ouvir muitos aplausos pra esta linda cantora que arrasou no palco do Ídolos.